Bom dia povo, tudo bem com vocês? Hoje nosso vídeo vai ser diferente, eu vou trazer duas informações para vocês aqui, uma delas eu vou fazer uma receitinha que eu uso na rua aí, que ele é uma receita assim muito boa, muito saudável e que ela sustenta a gente quando a gente está na rua e você pode fazer dentro do carro, na rua mesmo, você estaciona em algum lugar lá bem seguro e faz essa receita aqui, qual que eu vou fazer dentro do carro para mostrar para vocês? Três ingredientes apenas e você vai sustentar pra caramba, é muito bom e também hoje eu vou falar sobre um assunto que eu quero dividir com vocês, o assunto é bem sério, mas é bem importante, eu já tinha falado antes, mas agora aconteceu com um parceiro, ele me mandou aqui através do meu e-mail, o meu e-mail se você quiser me mandar informações, olha é falando de uber, tudo junto, arroba gmail.com, aí você consegue conversar comigo aí através do e-mail, então mandar aí as suas dicas, suas informações, casos que aconteceu com você, pode ser transformado num vídeo como é o caso aqui do Daniel, o parceiro Daniel que me mandou num caso que aconteceu com ele pela 99, felizmente terminou tudo bem e é por isso que eu quero trazer para vocês essa dica, essa informação que vai ajudar bastante. Bom, antes eu quero fazer essa receitinha porque eu tenho certeza que vocês vão gostar gente e também eu quero saber, eu quero que você comente aqui se vocês acham interessante eu trazer essas receitinhas, eu lido com cozinha, eu gosto muito de cozinhar, faço coisas assim muito bacanas, inclusive no meu forno a lenha que eu tenho ali, pizzas eu faço também, eu tenho uma dica de pizza gente, eu sei que vocês abriram aqui um canal para falar de uber, falar de aplicativo, mas eu acho interessante a gente trazer essas informações também, a gente quer diversificar também e eu acho que é importante. Como o dia está começando, daqui a pouco a gente vai trabalhar, vou mostrar para vocês o que que eu levo dentro do carro para a gente se alimentar e ficar saciado o maior tempo possível. Olha aqui gente, o que que eu faço? Três coisas apenas, eu pego aqui ó, uma banana, apenas uma banana, aveia em focos, aveia em focos, dessa aqui que você compra em qualquer lugar, desse jeito aqui ó, paçoquita, olha aqui ó, sabe aquelas paçoquinhas que você compra? Eu vou mostrar para vocês aqui, você consegue comprar original assim ó, paçoquita original ou então você pode comprar também essa aqui que é zero em açúcar, eu prefiro essa daqui porque ela não tem açúcar nenhum e também é muito bom, mas qualquer uma delas e você só vai usar uma, você compra, ela é bem baratinho, dá para você usar o mês inteiro praticamente. Se você quiser adoçar mais que eu acho que não precisa, só a paçoquita já resolve, você pode também comprar um mel, mel puro aí, como esse daqui que é fabricado por nós aqui, a minha família que fabrica isso aqui ó, mel puro, feito pela nossa família aqui na nossa cidade. Então, o que que você vai fazer gente? Você vai pegar a banana, colocar no prato, amassar ela bem amassadinho, depois você pega uma colher de sopa, coloca a aveia, depois você também amassa isso aqui, tudo, amassa tudo junto. Pronto, só esses três ingredientes já está satisfeito. Se você quiser, coloca uma colher de mel, para ficar mais docinho. Feito isso, acabou. Você vai comer isso aqui, se você quiser, ela está dando até água na boca. Se você quiser, você pode colocar um pouquinho mais de aveia também e é cru mesmo assim, tá gente? Ah, mas essa aveia aí, tal, tem que ferver ela no leite? Não, não precisa. Ah, mas não vai leite? Não, precisa também. Banana, aveia e paçoquinha. Essa paçoquita aqui que chama, né? Pronto, você vai saciar. Não leve pronto, tá? Não faça em casa e leve pronto, porque se você fizer isso, pode ser que a banana ela escureça. Então, deixa para você fazer dentro do carro. Leva os ingredientes separadinhos assim. Eu levo assim, ó, todos separadinhos. Chega no carro lá um garfo, né? Um garfo e um recipiente. Você pega um recipiente, no meu caso, que tal um prato aqui mesmo, né? Leva um recipiente, pronto, você vai conseguir fazer. Bom, essa é a nossa receitinha, tenho certeza que vocês vão gostar. Bom, agora voltando aqui para o assunto da 99, que o assunto hoje é pela 99, o que aconteceu? O nosso parceiro Daniel, ele recebeu ali, é um passageiro, uma passageira, e no meio do caminho, ela decidiu colocar duas paradas, acrescentar duas paradas. Ela avisou ele, falou, ó, vou colocar duas paradas, que eu vou pegar duas amigas e a gente vai para o centro de São Paulo, na Moca. Aí ele falou, não, eu não faço esse tipo de viagem, eu não vou para essa região, eu prefiro ficar só onde eu trabalho aqui mesmo e eu não vou fazer esse tipo de viagem. Aí ela falou que ele não sabe trabalhar, começou ali a destratar ele e falou, ó, faz o seguinte, a viagem começou errado, já vai dar errado, aquela história que a gente sempre fala aqui, né? Ele parou no posto de combustível, local seguro, encerrou a viagem e falou para a moça, falou, olha, a viagem está encerrada, a senhora pode pedir outro Uber aí, outro 99, que eu não vou prosseguir. Lógico, a moça desceu e ele foi para outra viagem, foi embora. O que aconteceu? Passou alguns minutos, ele recebeu um reporte da 99, que ele tinha feito uma viagem sem passageiro, ou seja, a passageira questionou a 99 e outra, a 99 não pagou essa viagem para ele. Bom, ele foi até o posto de combustível, o pessoal que ele conhece lá, forneceu para ele o vídeo dele desembarcando a moça, a moça desceu do carro e saiu. Ele conseguiu mostrar para a 99 essa imagem, esse vídeo, depois de quatro ligações lá que ele conseguiu fazer para a 99, que as três primeiras deu errado, ele conseguiu então confirmar que ele tinha sim feito a viagem com o passageiro. Bom, passou ali, acho que uns dois minutos, a 99 foi e pagou para ele, uma viagem de 14 reais, pagou tudinho para ele. Ou seja, terminou bem, deu tudo certo, ele conseguiu provar isso. Bem, eu já orientei ele aqui que nesses casos, é uma coisa que eu sempre venho falando aqui no nosso canal, toda vez que você tiver algum problema no aplicativo da 99, se você tiver que abortar uma viagem, qualquer entreveiro que haja, qualquer coisa que aconteça pela 99, pela Uber é mais fácil, é só você encerrar mesmo e pronto, acabou, e depois você reporta. Mas pela 99, não, você não pode encerrar a viagem. O ideal, o correto, é você ligar para a 99, estaciona o carro, liga para a 99, olha, eu estou com uma viagem aberta aqui, aconteceu isso, isso, explica para a 99 o que aconteceu. E depois, ou a 99 vai pedir para você encerrar, ou ela mesma vai encerrar pelo sistema. Feito isso, não vai dar problema. E sempre reporte para a 99, sempre manda ali a mensagem para a 99. Esse é o ideal. Do jeito que ele fez, deu certo, ele tinha prova, estou até mostrando para vocês aí o videozinho que ele me mandou aí, a passageira desembarcando lá no posto de gasolina. Deu tudo certo, mas o ideal é você sempre avisar a 99 de alguma coisa que aconteceu. Se der tudo certo a viagem, beleza, deu tudo certo, tudo correto. Agora, se der alguma coisa no meio do caminho e você tiver que encerrar a viagem, tem que ligar para a 99 antes de encerrar. Não encerra a viagem. E uma outra coisa também que eu vou falar para vocês. Procure identificar se o passageiro titular, aquele que pediu a viagem, está dentro do carro. Se o aplicativo que pediu a viagem, da 99, ou o celular, está dentro do carro. Muitas vezes as pessoas pedem para um terceiro, pedem para um parente, você vai e busca dentro da casa. Só que a pessoa que pediu não vai viajar. Ela ficou dentro da casa. E alguns golpes estão acontecendo assim. Eles pedem a viagem, não viajam e depois eles vão e reportam para a 99 que você fez a viagem sozinho. A 99 prontamente acredita no passageiro. Isso é terrível. E aí você fica sem receber o valor e sem ter como provar. Por isso que é importante, se você puder gravar a viagem, o áudio que seja e manda para a 99. Mas o ideal é você identificar se o passageiro está viajando, o que pediu a viagem. Se você identificar que não, que ele não está ali, que o aparelho ficou lá na casa, que é um parente, é a mãe, é a avó, é a tia, pede para anotar no chat. Olha, eu observei aqui que quem está viajando é a senhora Maria e quem pediu é a, sei lá, Mariana. Então, anote no chat. Isso também é uma grande prova para você e que vai te ajudar muito. Tem que ter esses cuidados, tá gente? A gente trabalha pela Uber, é mais livre, é mais solto. Mas a 99, gente, ela é toda quadradinha e você tem que tomar um cuidado muito grande para trabalhar com esse aplicativo também. Certo? É isso aí. Daqui a pouco a gente vai sair. Vocês viram que eu estou com o JS4. Mostrei ontem para vocês na live. De novo na Jack Motors. Vamos conhecer outro carro elétrico. Olha aí, pessoal. Já estou a bordo aqui do JS4. Uma SUV linda. Olha aqui, ó. A pessoa perguntou se eu comprei esse carro. Esse carro aqui custa 260 mil reais, gente. Eu não teria condição de comprar um carro desse aqui, não. Eu estou fazendo uma demonstração do carro. Vou apresentar ele para vocês. Num vídeo pelo YouTube, pelo Instagram, a convite da Jack Motors. E realmente é um excelente de um carro. Meu Deus do céu. Que carro joia. Tudo isso eu vou mostrar para vocês no vídeo aí futuro. Essa semana ainda eu vou mostrar tudo para vocês aí. E vejam a minha live. Na live eu já mostrei bastante do carro aí para vocês também. E eu tenho certeza que vocês vão gostar. Tá bom? Acompanhe o nosso canal. Se inscreve aqui no sininho. Deixa os comentários sobre tudo isso aqui, tá gente? Tudo que eu falei eu queria que vocês comentassem. Inclusive as receitinhas aqui, né? Receitinha da paçoquita nossa, da banana aqui, do mel. Esse melzinho aqui puro. Eu já fui apicultor, tá gente? Hoje é a família que trabalha. Eu não lido mais com isso. Mas esse apiário aqui, ó. Colônia da Abelha. Fui eu que coloquei esse nome aqui, ó. É a família que trabalha com o apiário Colônia da Abelha. Meu irmão e a família aí. Certo, gente? É isso aí. Muito bom. Tamo junto. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri